Os estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, jornalismo, comunicação social, publicidade e propaganda, design, direito e psicologia da UFIS, devem participar do ENAD 2015, cujas provas serão realizadas no dia 22 de novembro. A Proreitoria de Graduação e a Secretaria de Avaliação Institucional estão fazendo um trabalho de orientação aos estudantes e a TV UFIS veio conversar com a Patrícia Elmer Falcão, representante da Prograde, que vai explicar para a gente como funciona esse processo. Patrícia, quem deve participar do ENAD? O ENAD 2015, quem deve participar são os estudantes ingressantes e os estudantes concluentes. Os nossos estudantes ingressantes são aqueles que iniciaram o curso agora em 2015 e que já cumpriram até 25% da carga horária do curso. Esse estudante ingressante, ele vai ser escrito, ele não responde questionário e não faz prova. Nós temos também o aluno concluente. Quem é o aluno concluente? É o nosso aluno que já cumpriu 70% ou mais do curso, da carga horária do curso, ou que tem expectativa de colação de grau até julho de 2016. Esse aluno, ele vai realizar a prova e vai preencher o questionário. O questionário é obrigatório. O estudante tem que responder o questionário, porque se o estudante for fazer a prova e não responder o questionário, ele vai ficar irregular junto ao ENAD. Ou seja, ele não vai poder, ele não vai integralizar, ele não vai poder colar grau. E onde está disponível este questionário, Patrícia? O questionário, ele está disponível no site do ENAD. Ele vai ficar disponível do dia 21 de outubro até o dia 22 de novembro, dia da prova. Mas o aluno, o estudante que tiver interesse de conhecer esse questionário, ele pode ver o questionário de anos anteriores para ver quais são as perguntas. Assim como as provas também que estão disponíveis no site do ENAD. E qual a importância do ENAD para o estudante? Como eu havia informado, o nosso aluno que não fizer o ENAD, que estiver irregular junto ao ENAD, ele não integraliza, ele não cola grau, porque o ENAD é um componente curricular. E quem ainda estiver com dúvidas, pode procurar a Prograde? Qual é o procedimento? Os estudantes que estiverem com dúvidas sobre o ENAD 2015, eles devem procurar os colegiados para que possam sanar essas dúvidas. Ana Paula Vieira, para a TV UFES.